E toma, e toma, toma Ed. FIFA 23, vamos fazer uma live jogando FIFA? Quem joga FIFA aí? Vamos fazer uma live jogando FIFA, quem joga FIFA aí? É Luíde, a direita está assustada com a ascensão comunista lá no Aderiva Podcast, beleza? Então vamos ver esse corte aí pessoal. É Luíde reagindo a ti mesmo, eu não suporto mais isso. Obrigado aí cara pelos conteúdos, vou só agradecer a você, Monarque, Nando Moura, Paulo Cogos, a comunada que vieram aqui... Eu não estou gostando desse grupo ainda, não inclui isso. Obrigado, obrigado. A comunada que vieram aqui, que você trouxe a sequência do Gustavo, do Ian, do Elias, da Sofia, do Lucas Rúbio. Pô, vocês fizeram um pilarzinho na minha casa, muito obrigado. No dia que o comunismo imperar, os capitalistas vão me matar, né, tu sabe? Porque eu fui o culpado. Tu é mesmo, cara. E você sabe que eu descobri, por fontes, que começou a rolar em grupos... Ó Luíde, não é a fonte igual do Carlitos não, né? Você não meteu essa, né Luíde? Não é a fonte do Carlitos não, né mano? Carlitos tem fonte, reunião, é tudo do sonho dele. Fonte imaginária, reunião imaginária, falou com gente conhecida, não sei de onde. Carlitos mete essa direto, o historiador lá não mete essa? Você sabe que eu tenho fonte, eu participei de reunião. De conservadores, liberais, assim, uma galera coach, fofocas e a galera preocupada com a ascensão, principalmente de Ian, Gustavo, Elias, que diz que agora os caras antes de publicar vídeo no YouTube ficam na mão, assim, começam a fazer umas revisões. Ah é? De medo deles pegar e fazer react, de medo deles comentar. O desenvolvimentismo taxando todo mundo, boa. E aí eles estavam atribuindo muito dessa culpa. Fonte Arial 2, 12. Salve deles! Colo no Discord, hein, fi? Carlitos é igual o farol dos bitcoins, depois você vê a foto dele. Passou um deles em podcast, né? Porque daí eles começaram, né, a cada vez mais chegar e mais e mais e mais e mais e mais pessoas. O que eu vi foi o Ícaro de Carvalho lá, falando que era pro pessoal se preparar mais pra criar conteúdo de direita, né? Porque os caras estavam vindo com tudo. Acho que foi o único cara que admitiu. Cara, é... Quando você for dar uma aula ou dar uma opinião econômica no YouTube, se prepara antes. Ah, mano, cara, chegou a um ponto da gente ter que falar o óbvio, né, velho? Mano, antes de falar besteira na internet, dá uma pesquisada. É tipo isso, né, velho? Pô, obrigado, mano, obrigado aí, obrigado aí pela galera que está fazendo isso. Principalmente o Elias tá dando umas pauladas nesse povo e também aquele... O Ron Cagliar, mano, o Ron Cagliar tá batendo nesse povo também, ó. Vive ao nacional desenvolvimentismo. Quem tem que fazer um canal, mano, quem tem que fazer um canal desse, dessa pegada, é o Nelson Marconi, mano. Alô, Nelson, alô, professor. Vamos mandar um zap pra ele, mano. Nelson, você tem que fazer o canal nacional desenvolvimentista batendo em sem vergonha. Esse não tem que ser o nome do canal. É que o Ícaro, ele, nesse ponto, ele é um cara que realmente admite quando a galera tá indo bem, assim. Ele se interessou muito pelo conteúdo dos caras. Eu troco muita ideia com ele, assim. E ele acabou se interessando muito pelo conteúdo deles. Com quem? Tipo assim, não há questão de, pô, esses caras são comunistas? Vamos ver o que eles pensam mesmo, vamos ficar só nas frasezinhas prontas, né? Vai pra Cuba, socialista de iPhone, porque é fácil você macetar uns caras que ficam assim, né? Você viu, né, que ontem a gente criou o verbo aí, né? O verbo anitar, né? O verbo anitar é tipo lacrar, né? Uh, lacrei. Só que, entendeu? Agora é o anitar. Quando o cara mete, eu desce assim. Vai pra Cuba. Ih, anitou. Já veio com anitagem e osso. O Boulos meteu ontem no debate lá com o Kim, que a gente tava vendo ontem, né? Do nada, no final lá. Ah, o seu amigo vai pra Cuba, vai pra Ucrânia sediar loiras. Do nada, assim, né? Totalmente fora do contexto. Aí anitou. Que era o que os caras faziam. Eles iam lá no Twitter, tinha a arroba Naruto Depressivo Underline, tweetando assim, ai, galera, né? Famosa time da shock. Aí ele tweetava com um absurdo, assim, de esquerda. Aí a liberalzada ia lá, printava, postava, macetava, fazia react. Mamãe falei, ficava indignado e tal. Aí é fácil macetar, né? Essa turma aqui, tipo, é fácil bater em mim, por exemplo, que eu não entendo. Sim. Agora, outra coisa é você pegar o Ian, você pegar o Gustavo, você pegar o Eli, você pegar o professor André Roncagli e macetar os caras. E aí, quando eles perceberam que eles não conseguiam, eles começaram a ficar desesperados. E o Ícaro, nesse ponto, foi o único que admitiu. Falou, pô, esses caras... Quem é Ícaro? Alguém sabe quem é Ícaro? Estudam. Não é, tipo, ah, eu sou comunista, foi esse martelo e vive Stalin, tá? Não, os caras estudam, sabe? Eles dedicam a vida, eles estudam, são professores, são acadêmicos, eles produzem materiais. E aí, ele falou lá, falou, olha, enquanto vocês não se preparar, vocês vão continuar apanhando os caras, velho. Porque vai ser igual que ele vexame lá no Inteligência Limitada. É, ele foi o único que eu vi admitindo, assim, porque eu fiz um vídeo falando também sobre isso, né? Aí, ele viu também, divulgou e tal, só que eu acho que o pessoal não levou muito a sério, né? Não, não leva. Não leva porque a vaidade é muito grande, né, cara? Quem é esse Ícaro, gente? Difícil admitir que um espantalho que eles bateram durante muito tempo na internet, né, sozinho. Salve, Eduardo! Seja bem-vindo, mano. Parece que essa live do almoço vai pegar mesmo, hein, galera? Mano, agora eu te falo uma coisa pra vocês. Eu não sei se vocês têm a sensação que eu tenho, assim, mano, mas eu não consigo acompanhar tudo que acontece na internet, pessoas que surgem, influenciadores, subcelebridades, mano, eu não consigo, velho. Eu não consigo, eu não faço a mínima ideia de quem é esse Ícaro aí, mano, que esse cara tá falando, tá ligado, velho? E parece ser uma pessoa que todo mundo conhece, mano, do jeito que eles estão falando, né, velho? Nossa, mano, parece que eu tô atrasado, velho. Eu não consigo nem ver o Bolsonaro K-pop, o Bolsonaro Otaku chorando, velho. Que isso? Boa tarde, Lucas. Não dá, né, Caio? Não dá, né? É uma sensação que todo mundo tem, né? Obrigado, mano. Obrigado pelo consolo. Não estou nessa sozinho. Tudo depende das bolhas em que você está inserido. Boa. Mano, eu não. Hoje é ficar esperto, tem que ficar o dia todo. Esse horário é bom, dou aula, noite boa. É porque a coisa mais confortável do mundo no YouTube, no Twitter, no Instagram, é você ficar fazendo piadinha com o comunista, você ficar fazendo gracinha, condenando os caras, falar que os caras é vagabundo, que os caras não gostam de trabalhar, nunca inventando histórias da Coreia do Norte, que não pode sorrir na Coreia do Norte, né, que em Cuba tem o charuto que planta aí em cima, essa foi eu que inventei, que tem o charuto lá que a turma planta em cima do túmulo do Fidel. É fácil bater nessas mentiras, nessas espantalhas, né? E aí começa a surgir uma nova geração de criadores comunistas, né? Porque já tinha uma geração muito forte lá atrás. Sabrina, Jones Manuel, a Dimitra, a Laura, o João, o Humberto Matos. Tinha uma galera que produzindo um conteúdo ali de extrema qualidade no YouTube. Mas quando vem essa nova geração, que essa nova geração começa a produzir um conteúdo que pega carona no formato do momento, que é react, live, essas coisas, eles começam a ter uma ascensão bem meteórica, né? Então você pega o História Cabeluda mesmo, História Pública, começaram no YouTube, tem pouco tempo, vão passar de 200 mil inscritos já já. Os lives dos caras já bombam. Então começa a dar um susto nos caras. Mas os caras ainda acham que eles vão estar debatendo com o Zequinha Underline Júnior lá do Twitter que postou alguma groselha, assim, né? Eles vão lá e dão uma mitada em cima dele, sabe? E eles acham que é isso que ficou no debate. Não é mais, acabou. Eles não vão falar mais as groselhas deles no YouTube sem que, sei lá, o Gustavo pegue e faça um react de uma hora, ponto a ponto, ponto a ponto, tá ligado? Vixe, mano. Bom, concordo, concordo, concordo 100%. Ó, tem mais cortes aqui, vamos ver, Luigi, lá.